Fala galera do canal, bom dia mais um dia de Airsoft E hoje um joguinho no Fazenda Alegria Pra variar junto com a galera do Shark Attack Galera gente boníssima Aqui do Rio de Janeiro E hoje nós temos que defender essa área Onde estamos e eles tem que atacar E fazer a tomada dela Não esquece galera, dá uma olhada na descrição do vídeo Nas redes sociais da Target Da Tais Airsoft, do material Básico ao mais premium Que você procura no Airsoft e você acha na Tais Tá bom? Não esquece também Na descrição o site da Invictus Que já vende pra consumidor final Material militar e de esportes outdoor Invictus, pronto pra tudo E também não fica de fora Dá uma olhada no site, rede social Telefone do Thiagão da Scopecam Se você quiser gravar os seus kills Scopecam de 25, 35, 50mm É só procurar o Thiago da Scopecam Que ele vai te ajudar Na escolha da melhor configuração de câmera De acordo com o seu jogo, tá bom? Vamos lá, o jogo tá bom pra caramba Não perde não, vamos seguir em frente Temenação do Thiago 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 do Uh Nao Clös as 2007 do Thiago 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 Já vi, já vi Já vi Já vi O sniper dele estava ali do outro lado da pista O que acontece, eles tem três caminhos para poder acessar essa base aí É por essa pista que vocês viram onde estava o sniper Pelo centro, que é pela rua do meio E pelo outro canto, pelas piscinas que estão vazias Quer dizer, eles tem bastante opção Eles estão em maior número E a gente tem que segurar o maior tempo possível Calma, 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 calma Foi mal, foi mal Desculpa Não vi o pano, foi mal Peguei ali Tem mais de um, hein Cuidado Tá tirando aí Peguei o outro atrás da árvore lá Tem mais um, ó Tem mais um, ó Tem mais um, ó Ele tá atrás da árvore Morreu? Morreu, morreu Olha a curva, olha a curva Bom, nesse momento A gente não sabia por onde eles estavam subindo E como a gente não aguenta esperar A gente resolveu descer, dar a volta Pra ver se a gente conseguia pegar eles por trás Tentando chegar na nossa base Pra gente não ser surpreendido A gente resolveu, então, surpreender Fora É isso, só aí você, né Bora, vamos subir Vamos subir Olha lá pra cima Lá pra cima Lá pra cima Pra cima, porra E pra nossa surpresa Quando a gente subiu A gente percebeu que nós tínhamos perdido a nossa base O pessoal que ficou lá fazendo a defesa Não conseguiu segurar Mas como eles tinham tempo Pra conseguir manter a base no controle deles A única solução que a gente tinha É retomar Tentar pegar de novo a base de volta Vem, Jalman Jalman, vem Olha pra essa escada aqui Olha pra essa escada aqui Pega essa escada aqui que eu pego a outra Pega essa escada aí, Jalman Rápido Bom, o Felipe foi por um acesso e eu fui pelo outro Eu tive que descer essas escadas pra poder acessar a base de novo E pra minha surpresa Quando eu olho pra base Confere aí o que que acontece Vamos lá O que é isso? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pega ali, pega ali É o Maia? Tá aqui Bom, depois da base retomada O trabalho que a gente teve foi manter Manter a base em nosso poder Até que terminasse o tempo Da partida E pra isso, fazer aquela contenção De todos os lados Pra não deixar a galera chegar junto Olha, avisa, porra Tchau 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 Se inscrever no canal Que é muito importante E até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau